Netuno é o oitavo planeta a partir do Sol daqui do nosso sistema solar. Ele pertence ao grupo dos gigantes gasosos. Diferentemente da Terra, que possui apenas um satélite natural, a Lua, Netuno tem 14. Desses 14 satélites naturais, o mais famoso de todos é Triton. E no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Veja agora as primeiras imagens reais de Triton. Além de ser o satélite natural mais famoso de Netuno, Triton é o maior deles. O satélite tem um diâmetro de 2.700 quilômetros que está a uma distância de 4.500 milhões de quilômetros do Sol. Triton é a única grande lua do sistema solar com uma órbita retrógrada, ou seja, com um sentido oposto à rotação de Netuno. A captura das primeiras imagens reais de Triton é um marco histórico para a ciência. Triton está muito distante da Terra, e isso faz com que fique muito difícil de ser estudado. Poucas sondas chegaram perto dele. Contudo, a Voyager 2 capturou imagens dele no ano de 1989, e essa foi a primeira imagem real que a Terra viu de Triton. A sonda Voyager 2 teve um breve encontro com Triton. Mesmo assim, ela conseguiu coletar várias informações e encontrou alguns fenômenos incomuns por lá. Vale lembrar, Triton foi o último objeto visto pela sonda antes dela entrar no espaço interestelar. Antes de cruzar as fronteiras do nosso sistema solar, a Voyager 2 enviou algumas fotos de Triton aqui para a Terra. A partir das fotos, os cientistas declararam que Triton é um dos poucos satélites geologicamente ativos, e de acordo com as informações que vieram da Voyager 2, a atmosfera do satélite é constituída por azoto, com pequenos traços de metano e monóxido de carbono. Já a superfície de Triton é relativamente nova. Deve ter cerca de 100 milhões de anos, e todo o conhecimento que se tem dela foi adquirido a uma distância de 40 mil quilômetros pela Voyager 2, que capturou nas imagens 40% da superfície. Porém, mesmo que as imagens tenham sido capturadas de uma longa distância, muitas coisas elas conseguiram revelar para nós. Nas imagens, é possível ver cordilheiras, depressões, planícies geladas e poucas crateras. Triton é relativamente plano. A sua topografia nunca varia mais de um quilômetro, e por ser jovem, há poucas crateras de impacto. Além dessas características, Triton tem uma outra, que chama bastante a atenção. O satélite é o corpo celeste mais frio do nosso sistema solar. É tão frio que o nitrogênio cai nas encostas das montanhas de lá. A sua temperatura média é em torno de 235 graus negativos. Assim como falamos no início do vídeo, Triton é geologicamente ativo. Na sua superfície, há criovulcões. Nas imagens, aparecem listras escuras sobre a superfície da calota polar sul de Triton. E os cientistas acreditam que essas listras sejam depósitos de poeira carregada pelas erupções dos criovulcões de Triton. Será que um dia uma nova sonda será lançada para Triton para descobrirmos os mistérios de lá? Enquanto isso não acontece, nos resta só imaginar o que pode ter nos 60% desconhecidos de lá. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho